Música 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 Nós somos o primeiro, nós somos você, amor Música Mas nunca deixemos, nós somos o primeiro, nós somos você, amor Música Nós somos o primeiro, nós somos você, amor Música Música Mas nunca deixemos, nós somos você, amor Música 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 Alegria da festa é o que me resta, o trabalho da alegria, tô cheirando paixão. Alegria da festa é o que me resta, o trabalho da alegria, tô cheirando paixão. Alegria da festa é o que me resta, o trabalho da alegria, tô cheirando paixão. Música 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 Acabava o cheiro, cheiro a roupa de chão Grazie a tutti